E aí você é galera, eu sou o Bel, tô aqui na Queda Livre, domingão de sol, irado, vamos aqui ó, saltar com o amigo Douglas aqui, vamos caçar daqui galera, chega aí E aí Douglas, vamos lá pra cima lá, tá preparado? Pode trabalhar aí, essa ideia maluca aí, tu quer ver? Pô, ideia de criança aí, soltar de paraquedas aí, tô realizando hoje essa ideia aí, vamos ver no que vai dar Demorou, tamo junto Alex, cheguei, vamo treinar aqui velho Douglas, deita nesse carrinho aqui pra mim, por favor, frente pra cá Vamos aqui ó, vamos nessa? É, ele veio então, vamos entrar ali Virei, virei, virei pra mostrar a câmera do Arola Valeu, nossa câmera mãe Valeu Vamos entrar aí velho Olha pra câmera, tá? Valeu, olha pra câmera, tá? Valeu, olha aí, valeu Virei Vamos lá! Muito bom! E aí, Douglas? Tranquilidade, irmão? E aí, esse domingão de sol aí, hein? Foi 10, foi 10. Show mesmo? Gostou? Recomenda? Com certeza, irmão. Prazer estar contigo. Cada Livre agradece a presença, galera do sofá, meu amigo Douglas aqui, perto de casa, eu tô no YouTube, com a Cada Livre, Domingão de Sol. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!